A eletricidade move veículos que vão desde patinetes até aviões e agora chegou ao skate. Mas a versão que vocês vão conhecer é especial, é para ser usado em aventuras na terra. Vejam agora os detalhes. A Evolve, uma empresa australiana especializada em skates personalizados, se inspirou nos Muscle Scars dos anos 1970 para desenvolver o Bamboo GTR, um modelo elétrico de skate off-road. A ideia é combinar sustentabilidade e desempenho de tecnologia moderna com o artesanato clássico robusto dos icônicos carrões que marcaram época. O Bamboo GTR é equipado com uma prancha de 96 centímetros, feita de bambu e fibra de vidro. Para os trucks, a empresa decidiu usar alumínio forjado, que promete maior durabilidade. O skate conta ainda com motores duplos de 1.500 watts e rodas de corrida calçadas por pneus de 7 polegadas. O Bamboo GTR é capaz de alcançar uma velocidade máxima de aproximadamente 36 quilômetros por hora. Ele possui três modos de pilotagem, Eco para iniciantes, Pro para trajetos diários e o GTR, que é destinado para os skatistas que querem potência e aceleração total. Tanta diversão e tecnologia tem um preço. Cada unidade do skate elétrico custa 1.549 dólares, mais de 8 mil reais. Diferente, não? E vamos agora aos números mais recentes sobre a Covid, atualizados nesta quinta-feira pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registradas 451 mortes. Com isso, o número acumulado de óbitos chegou a 604.679. Tivemos outros 16.852 novos casos nas últimas 24 horas. E com isso, o total de contaminados já é de 21.697.341. O número de recuperados está em 20.875.999. Segundo dados do Ministério da Saúde, 152.128.697 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 108.873.341 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 261 milhões e 2.038 doses das vacinas aqui no país.